Ora, muito bem, estou aqui com o carro da minha mulher. Vamos ver o que é que ela tem lá dentro. É sempre um mistério o que é que ela tem dentro do carro. Olá, amiguinhos. Sejam bem-vindos. Cá estou eu, diretamente do meu sótão. Para vocês. Meus amigos, pessoas que subscrevem este canal, fazem like, partilham, comentam, criticam e ofendem. Olá. Eu pus na cabeça que iria transformar estes vídeos em algo mais vlogístico. No entanto, eu tenho que vos confessar uma coisa. Epá, tenho que vos confessar. Eu não compreendo. Ainda estou a tentar compreender. Eu gostava de compreender como é que alguns youtubers portugueses conseguem ter aquelas visualizações. Como? Eu não sei. Qual é o segredo? Qual é a técnica? Como é que eles fazem? Como é que é? Não sei. Então, a partir de hoje, eu vou inspirar-me. Eu vou ter como referência. Eu vou imitar. Eu vou copiar algumas das ideias dos youtubers portugueses. Dar que te dê uma ideia, tipo, na brincadeira, tipo Olha, vou mostrar o que é que tem no meu carro e eu... Espera, isso até é interessante. O Ante vejo um vídeo em que ele mostra o interior do seu carro e aquilo tem mais de meio milhão de visualizações, assim, num instante. Eu vou mostrar o que está no interior, não do meu carro, mas do carro da minha mulher. Muito bem, estou aqui com o carro da minha mulher. Vamos ver o que é que ela tem lá dentro. É sempre um mistério o que é que ela tem dentro do carro. O carro lá fora está relativamente limpo. Aqui, pronto, há aqui algum inseticídio que aconteceu. O carro anda, não é? E as moscas e os mosquitos vêm. Isso cá também acontece no vosso carro. O que é que está aqui dentro? O carro da minha mulher! Muito bem, está limpo. Começamos por... Oh, a minha mulher é católica. Tem que ser o Cristo na mão. Tem que ser o Cristo na mão. Não sei, é capaz de ser. Digo eu. Ganhos para o cabelo. Isto é o quê? Colírio. É para os olhos. O que é que tu precisas de colírio? Para disfarçar os olhos vermelhos. Às vezes tens os olhos vermelhos. E pões assim. É? É assim? Isso é a tampa. Os óculos da minha mulher. Temos isto. Para o cabelo. Isto é batom do Cieiro. Todas as mulheres têm batom do Cieiro. Tem que ser. Isto é batom? É rosa. Um batom rosa. Gancho para o cabelo. Que gancho é este? Isto é o quê? Isto mete medo. Ganda bling bling. Isto é bling bling. Eu nunca te fico com isto. Mas eu nem faço ideia. O que é isto? E perfume. Uma amostra. Mais. E não é bem. Tens tanta coisa. Isto é para lavar as mãos. Isto é... Creme. Mas tem que ser assim. Olhas para o espelho quando fazes isto? Não. Estes é que são os óculos. Doutros é gavana. Estás a ganhar muito bem. Ah, está a ver o Freeport. Está a ver o Freeport. Desconto 30%. O que é isto? Isso é a bomba? Bomba da asma. Passa. É guarda-lhe. Há higiene íntima. Espera aí. Isso é para outra parte do corpo. Ah, eu reconheço este cheiro. Guarda-lhe. Ih, mais coisas. Mais óculos. Não, estes não são os meus. Estes são do Rafa. É pá, isto é impressionante. É um kit de costura. Mas tu vais costurar a meio da... Já tive. Mais óculos. Nós temos um óculos aqui, não sabia. Outros óculos. Estes são meus. Estes eram meus, Ana. Um Ben-Rom. Toda a mulher tem Ben-Rom. É impressionante. Pronto, são coisas que vocês usam uma vez por mês. Estão a higiene íntima. Vai para aqui. O que é que está aqui atrás? O que é isto? Andas tanto com um disco? Estão a perceber, não é? Isto é para os miúdos. Estão a dormir, não é? Que é um problema quando eles vêm cá atrás. Legos. Legos. O que é que é esta peça de legos que está aqui a fazer? Estrelitas. Estrelitas. Dá quanto tempo é isto? Estão bons? Mais. Mais um brinquedo dos miúdos. Olha, isto não é nenhum brinquedo dos miúdos. Este é o quê? Isto é teu? Isto vibra. É isto para massajar. Espera aí. Isto vibra. Isto tem um cheiro. Por que é que isto? Cheira a isto? Ah, um guarda-chuva. Isto é que é um guarda-chuva. Ouviste o ante? Está a chuva. Está a chover. Agora sim. Isto é que é um guarda-chuva. Da Mercedes. Isto é que dá estilo andar na rua. É um guarda-chuva discreto. Fica sempre bem. Porque é da Mercedes. É um guarda-chuva e um guarda-sol. E uma tenda também. Isto pode ter que dar. Mais. Água? Chá? Não, não. Isto é xixi, não é? Quando eles têm vontade de morar da estrada. Chuva dourada. Isto é o quê? É para, olha, cheirar bem. Ah, não é perfume? Para cheirar bem o carro? Quando eles comem. O carro. Quando eles comem, quando tiram um rum. Às vezes há competições de puns aqui. Quando um deles dá um pun, o ideal é, antes de dar o pun, fazer isto. 52 euros o cabeleireiro? Olha, não queres ter uma menina tão bonita? Gastaste 52 euros no cabeleireiro? Quem é que gasta 52 euros no cabeleireiro? Toda a gente, Rui. Para te lixar, toda a gente. O que é que fizeste ao cabelo? Até o nome fui cortar, fazer uma hidratação. 52 euros? Eu também acho que chega um escândalo. Tem que ser. Ah, Rui. Ah. Isto é caso que te ataquem, não é? Por acaso, não. Sapatos, meu. Porquê que tu andas com sapatos vermelhos aqui? Engraçada. Quando tens de rodar, um jantar, uma coisa que foi. Mas tu jantas aonde? Tu vais buscar os putos e vais para casa? Vais jantar aonde? Hã? Olha, uma reunião de amigas, uma coisa. Ih, isto é que é arma de defesa, o que é que te fizeste no bicho? Se alguém te ataca na rua, o que é que está aqui na bagageira? Ei, o que é que estás aqui a fazer, Chomba? O que é que estás a fazer com o boneco amarelo? O que é que vocês os dois estavam aqui a fazer na bagageira? Diz-me, o que é que vocês os dois estavam aqui a fazer escondidos? Ah, é isto que estavam a fazer, não é? É, muito bem. É bom ver que vocês estão se a dar bem. É isto que vocês estavam a fazer, não é, Chomba? E é isto, meus amigos. Algumas coisas, se calhar, não foram bem verdade. Foram um bocadinho encenadas. Mas, se calhar, não sou o primeiro a fazer isto no YouTube, não é? Se calhar é uma das técnicas. De resto, quem quiser uma t-shirt igual àquela, do Maluco Beleza, eu sou o Maluco Beleza, basta tornarem-se patronos. Por que é que vocês ainda não são patronos do Maluco Beleza? Ah, não tenho dinheiro. Um euro por mês, por favor. É isto. Subscreva o canal. Não se esqueçam. Vamos tentar chegar aos 350 mil... Até às 5 da tarde. Até a... Até quando? Até... Até agosto? Até agosto? Já, até agosto é possível. Então estamos em maio, maio, junho, junho, agosto... É para, em 3 meses? Sim! Em 3 meses vamos chegar aos 350 mil. Objetivo, 500 mil até ao final do ano! Isto é estúpido. Por que é que eu estou a bater palmas a mim próprio? Isto é estúpido. Pede desculpa. Adeus. Até ao próximo vlog. O que é que é um sautinho é outra coisa? Eu não vou me dar uma besta de회를. Eu não me lempe. Eu e falo que eu soube que eu soube.